O Alexandre mata aí, é o canal Sinuque do Recanto, direto, Bamix, Alexandre e Igor, ao vivo, gravando aqui, vai lá, capricha, amigo, ô rapaz, matou bem, capricha, não inventa, esse jeito não é força, amigo, mas jogou bem, é a partida, ah é, ainda tem um, ô amigo, que foi, tá revoltado, tá nervoso, nervoso, mas defendeu bem, amigo, é o canal Sinuque do Recanto, direto de onde? Bamix, eita, meu amigo, cê se enrolou, hein, é, deu sorte, deu sorte, Capricha, amigo, canal, canal, direto, Bamix, matou duas de uma vez, rapaz, assim você ganha o jogo, assim você ganha o jogo, hein, eita, que bola fácil que ele errou, hein, ô amigo, que foi? o negócio tá acontecendo, o negócio tá acontecendo, o negócio tá acontecendo, eita, mas, uma mata bonita, nós chamamos para disputar e jogar de 100, é isso aí, é isso aí, 206 do Recanto da Zeman, Bamix, opa, tá assustando o adversário, é, e essa aí, cê vai perder, hein, e agora pode ter perdido o jogo, hein, o trabalho ficou colado, ele ficou com o jogo bom, olha o jogo dele, cê, ô amigo, assim cê não já joga não, amigo, eu comi muito feijão hoje, é, tem chance, tem chance, tudo tem jeito, né, tudo tem jeito, assim não, assim cê perde, aí, deu sorte ainda, hein, licença aqui, vou segurar, é o canal, cê não quer o Recanto, direto, a minha é essa aqui, ó, mais um homem, fez uma jogada que ninguém esperava, hein, posso voltar aqui, pai, 50 vezes? tô te tirando, não, é porque a merda, a coisa que eu mais amo na minha vida, é isso aqui, é o sinuca, aí quando eu vejo alguém riscando, eu, porra, meu coração dói, eu boto a cerveja em cima, aí meu coração dói, não é, seu Zé? é, mas tem um carinho tão grande por isso aqui, não é, seu Zé? é, então, mas trata-se como um filho, sério, sério, hoje que eu ganhei muito dinheiro, foi aqui, ó, O canal é foda, meu filho, tem jeito, não me perdi, não, hoje eu louco ferve, o bicho é demais, mas quando eu era mais novo, eu ganhei muito dinheiro de seguir, ó, é o canal, tudo, o Recanto direto? tem que ensinar a aranha, ele também, hein, essa piruta, pra me ensinar a jogar, hein, quem fica doido quando vem aqui, né, teu irmão, ele, o bicho ali, falou, aquele joguinho que ele ali, jogou aqui, ninguém de vir não, Ele saindo, eu dou um capote dentro na hora Eu vou jogar com ele o seguinte Ele tem que sair todas as vezes Ganhando a oferta, ele tem que sair No estouro Como é que ele não vai tomar um capote? Toma na hora, moço Amigo, você quer perder o jogo, né? Você quer perder o jogo? Meu sorte Mas não, não é, cara Ganhou nós dois, vale a pena Pra que força? Uma bola caindo, você joga ela rolando É, de jeito nenhum, levanta, velho É o moço, eu estou dando bola Que força, bola rolando Você vai dando bola que eu matei com jeito aqui Vai matar quatro bolas de uma vez só Tudo no jeitinho Essa bola rolando Tipo assim, deixa ela vai, joga pra lá Agora você vai matar o peixe Vai tentar matar ela, tu mata o peixe lá de baixo Não pode ensinar Estou ensinando Estou falando a lógica Está quase pulando Escola Olha eu Vou segurar de novo Deixa eu sair das costas aqui Você vai perder Cala aí você perde Calma mesmo É outra ficha da Neste Dizem que tinha deixado a porta aberto A pessoa já estava indo Já estava indo Está aberto Olha a ficha lá Nós estávamos Nós estávamos Olha a menor dúvida Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Ai Vamos tirar mais Tem que gravar Deixa eu ligar Deixa eu ligar aqui Vai gravar por É isso Vamos lá E vamos lá